O que você quer? Sim? Não, eu queria... Consegue pegar nos dois? Não. Consegue? Sim. Eu acho que sim. Se a gente virar a câmera, não, velho. Vou apertar a maquininha do café. Você quer um café? Quer? Bia, quero te perguntar umas coisas. Dias, como é que eu posso falar de uma maneira que seja... Eu vou falar o que você quiser, porque eu não tenho nada a esconder. Mas os termos corretos, quando eu for falar da questão do teu canal, tudo isso é fácil. Mas a questão da sua mão, eu vou falar tudo. Mas como é o termo correto? Eu falo minha mãozinha. Sua mãozinha. Eu falo minha mãozinha, porque as pessoas já sabem que eu falo minha mãozinha. Eu tenho uma ideia aqui que eu quero te perguntar sobre aquele vídeo que você fez e que gerou vários haters e várias coisas e que te bombou lá, não sei o que, tudo bem? Não lembro, você me contou que teve um vídeo que você publicou e que as pessoas ficaram falando da sua mãozinha que esse vídeo bombou. Ah, não. Pois é, foi um comentário. Foi um comentário. Porque tem uma hora que eu quero falar um pouco dos haters também, tudo bem? Como é a questão emocional, como é que você se sente, tal e tal, ok? Eu vou te perguntar quando você começou a praticar, como é a sua estrutura do canal do YouTube, seus cursos, quem é você, coisa assim. É um bate-papo descontraído. Bom, bora? Bora! Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquim Dias, o podcast focado na sua evolução. Nosso podcast de hoje, na quarta temporada, tem uma convidada muito especial, que é a nossa aluna, mas ela é uma YouTuber famosa. Tanta, 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 tanta. Nossa querida Bia. Bia, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Tira o famoso. Tira o famoso. Tira o YouTuber também. Isso é só uma consequência. Só uma consequência, né? Bom, Bia, seja muito bem-vinda. Muito legal que você está aqui no nosso estúdio, diretamente dos estúdios, né? Aqui da escola. E o nosso queridíssimo Vilmar, que hoje está de longe, porque o Vilmar e toda a sua família, né? Pegaram o tal do Covid, e aí ele não pôde vir gravar aqui. Está gravando da sua casa, lá no seu escritório. Vilmes, bem-vindo.